Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pasta and Roll e hoje eu vou preparar para vocês, aproveitando aqui a onda do Masterchef dessa semana que foi de nhoques, eu vou preparar um nhoque de banana da terra uma receita que eu nunca fiz e tenho curiosidade de experimentar então vamos aproveitar para fazer hoje aqui junto com vocês e vamos ver se fica gostoso e para dar uma finalizada bem gostosa, eu vou dar uma puxada nos cogumelos na manteiga e a gente vai misturar com esses nhoques e vai ficar uma delícia estou com minhas bananas aqui e eu vou tentar fazer elas no vapor já tentei no forno, mas achei que elas se secam muito então eu vou tentar no vapor, porque eu não quero colocar direto na água para elas não absorverem tanta água e a gente tem que usar mais farinha então vamos ver como é que elas ficam no vapor estou aqui com a minha panela de vapor, vou ligar o fogo já e vou colocar as minhas bananas vamos descascar a consistência da banana da terra, ela já é bem mais seca do que a outra banana do que as outras bananas, né então acho que deve ser bem mais fácil estou fazendo aqui uma quantidade pouca, estou usando 4 bananas é... deve dar aqui para umas duas pessoas provavelmente mas aí você faz o quanto você quiser aí na sua casa coloquei elas na panela, vou tampar e aí vou deixar ela cozinhando aqui até ela amolecer bem imagino eu que uns 15 minutinhos já deve estar pronta e enquanto a minha banana está aqui cozinhando, vamos aproveitar para bater um papo é... é o seguinte, em maio eu vou abrir um curso em São Paulo curso presencial em São Paulo e eu estou na dúvida se eu faço um curso mais longo, com mais horas de duração tipo 2 dias, umas 8 horas de duração onde eu vou ensinar para vocês todos os formatos de massa vários tipos de molhos clássicos, receitas bem clássicas italianas mesmo ou um outro curso mais curto, com 2 horas de duração por exemplo de um menu bem especial, de uma culinária italiana contemporânea tipo com entrada, prato principal e sobremesa o que vocês acham? o que vocês gostariam de aprender? você que tem interesse, manda para mim um e-mail vou deixar aqui na tela é pastemboa.gmail.com então, me manda um e-mail diz o que você gostaria se você tem interesse em fazer esse curso presencial e aí a gente vai afinando aí as ideias até lançar esse curso beleza? bom, minhas bananas já estão prontas vou enfiar, vou espetar o garfo aqui mas elas já estão molinhas, estão quebrando então agora eu vou esmagar as bananas eu estou usando aqui um esmagador de batata para dar aquela facilitada mas se você não tiver aí, pode esmagar com o garfo ou pode bater com o mixer formando um purezão aí, já era então vamos lá vamos colocar ela aqui dentro e vamos ver se ela esmaga, né? essa é a minha ideia, é o que eu gostaria que essa esmaga ai, ela esmaga e com a banana esmagada é só preparar o nhoque vou deixar ela dar uma esfriadinha antes de pôr a mão porque tá bem quente minha banana já esfriou então agora eu vou misturar aqui o queijo parmesão vou dar uma misturada vou colocar já em cima da mesa misturando para o queijo entrar bem temperar com um pouquinho de sal uma pimentinha do reino a massa tá ótima, tá super sequinha essa forma de fazer no vapor deu muito certo tá perfeita então agora vamos colocar a farinha mas é só realmente para dar liga bem pouco quanto menos você usar, melhor é então vou jogar assim por cima e vamos fazendo um rolo muito louco, né? nhoque é uma coisa que você consegue fazer de praticamente tudo quando eu fiz um curso de culinária internacional a gente fez uma fusão entre as cozinhas italiana e mexicana então eu fiz um nhoque de feijão cara e era para ter os sabores do chili, né? então ficou ficou muito bom na realidade é que você vai comer o nhoque você não vai imaginar que você vai ter aquele sabor, né? mas é muito gostoso ficou muito gostoso já abri vamos cortar agora vou cortar em pedrinhas menorzinhas para ficar bem delicadinho não gosto de nhoque grandão, não acho que perde totalmente o encanto do nhoque agora é ir abrindo o resto da massa toda até acabar cortei meus nhoques e agora eu vou dar uma selada neles aqui na frigideira vou jogar uma manteiga deixar ela derreter e é importante você colocar os nhoques todos encostados na frigideira porque eles precisam dar aquela douradinha, né? bom, meu nhoque já está bem douradinho vou tirar eles vou passar aqui para um outro prato e agora eu vou puxar o meu fogo melo depois a gente volta os nhoques para dentro da panela vou colocar mais um pouquinho de manteiga aqui na minha frigideira vou colocar também um fio de azeite e aí vamos dar uma puxadinha nesses cogumelos aqui estou usando aqui o chimete branco porque o preço dele estava melhor mas pode usar o cogumelo que você preferir vou dar uma temperada nos meus cogumelos com sal e pimenta do reino vou colocar também um raminho de alecrim aqui para dar aquele saborzinho se você quiser, você pode colocar tomilho você pode colocar sálvia o que você gostar mais xearela, tá pronto o meu cogumelo vou juntar aqui o meu nhoque e aí a gente vai finalizar gente, tá lindo demais esse prato para finalizar eu vou picar aqui uma cebolinha galera que cheiro maravilhoso vamos provar como é que tá e é isso pessoal a receita de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado semana que vem eu estou de volta com outra receita deliciosa para vocês um beijão e até mais tchau 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 tchau